Hoje, centenas de fiéis participaram da barqueata em louvor à Nossa Senhora Aparecida em Arasatuba. A gente tem algumas imagens, olha só. Os devotos saíram da paróquia Santana às duas horas da manhã. A processão percorreu um trecho do rio Tietê. O percurso de 20 quilômetros até o rio foi cumprido em menos de cinco horas. Os fiéis esperavam aí pela imagem da santa em terra. Depois começaram a oração do Santo Terço, o qual contou com a presença do bispo de Ocesano Dom Sérgio Kicheve.